A formação do projeto Letramento Digital é para quem quer ser um agente multiplicador de conhecimento na Rede Municipal de Ensino de Pato Branco. Dá essa oportunidade às profissões da rede que já tem o contato com os alunos de quarto e quinto ano, que são o foco desse programa de letramento digital, também pessoas das empresas de informática, alunos de ensino médio, alunos de ensino superior, então perfis bem diversos, mas que tem um único propósito, essa missão nobre de, além de se qualificar, se capacitar, levar esse conhecimento aos alunos de quarto e quinto ano, com temas tão importantes como esse pensamento criativo, essa autocrítica, Jusce Mari, que a gente precisa passar para esses alunos desde o ensino fundamental 1, para que eles tenham essa autonomia, essa independência de resolver problemas, de encontrar soluções, de serem empreendedores. Inscrições para a segunda turma de multiplicadores devem ser feitas online de 26 de julho até o dia 23 de agosto de 2023. O início das aulas está previsto para o dia 16 de setembro. 98 horas de formação à distância e presencial. Tem muito material, tem muita interação e colaboração virtual remota também. Então, é uma formação híbrida com esses encontros presenciais, onde tem muita atividade, sabe, não só lúdica, mas prática mesmo, né, de fazer a programação, de trabalhar a prototipagem, de trabalhar os conceitos de robótica, ou seja, trabalhar as hard skills, né, as competências aí mais técnicas, mas sempre também com essa pegada das soft skills, né, essas competências aí do trabalho em equipe, da comunicação, da colaboração, de desenvolver o pensamento crítico e de trabalhar em equipe. O site, aproveitando, dizer, né, onde estão todas as informações, é o www.letramentodigital.org.br. Então, lá, ele está aí no site da FACT, que é quem faz a gestão desse belo programa. O curso é gratuito para se tornar um agente multiplicador do conhecimento do projeto Letramento Digital, Trilha para o Futuro. Ele é gratuito, é, realmente, o custo zero, o custo é um só, é a vontade que ele aprender para depois ensinar. Então, isso é um programa muito bom, muito importante, converse vocês de Pato Branco com as pessoas que fizeram o curso, é a melhor forma de saber como é que foi, né, e dá muita oportunidade para a própria pessoa que faz. Obrigado.